Olá pessoal e com esse friozinho de hoje nada mais gostoso do que estar na tranquilidade de um sítio na fazenda e fazer aquele torresmo, aquela panceta no fogão a lenha, ai que delícia, mas como eu não tenho fogão a lenha eu vou fazer do mesmo jeito na minha panela de pressão, a panceta suína pessoal é um corte saboroso retirado da barriga do porco, sua principal diferença para o bacon é que a panceta suína não é defumada, isso torna a carne mais suave, vamos colocar sal e no final a gente pode colocar um pouquinho de alho eu dei uma breve refogada tirei da panela cortei ao meio, mas você pode também fazer ela nas tirinhas maiores, tipo de 10 em 10 minutos nós vamos abrir essa panela da pressão que não vai estar com a válvula, a gente vai mexer com muito cuidado porque ela pode pipocar, aqui ela já está quase pronta vou colocar mais uma vez pressão mais 10 minutinhos e volto desligo a panela espera esfriar e vou mexer mais uma vez, aqui a minha panceta está quase pronta eu não vou colocar mais pressão e é bem rapidinho mais ou menos uns 30 minutos de processo e aqui a nossa panceta já está pronta é só a gente tirar com cuidado e colocar no papelzinho para secar e olha só a gente para acompanhar essa maravilha mandioca macaxeira como você costuma dizer na sua cidade deixe seu like compartilhe e a nossa próxima receita é o molho de pimenta dedo de moça que eu já fiz e ela está esfriando para gente dar aquela continuidade não percam pessoal um beijo no coração de todos vocês se inscreva no canal tchau tchau